Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e claro que eu vou falar do Grêmio hoje, estou aqui com a camisa, ou como os torcedores mais fanáticos gostam de dizer, com o manto tricolor porque nessa época que está todo mundo confinado em casa, esse isolamento social, é importante que a gente ponha a cabeça para trabalhar e aí muitas outras situações vão acontecendo no futebol e eu estava pensando aqui e quero a sua participação aí do outro lado qual foi o melhor Grêmio que você viu jogar? Se você fosse escolher 11 titulares daquele Grêmio que você viu não estou falando do Grêmio histórico, cara, mas teve um jogador nos anos 40, nos anos 50, cara, isso eu não vi então eu estou pegando jogadores a partir do ano que eu nasci, eu nasci em 76 então pega a partir do ano do seu nascimento qual foi o melhor Grêmio se você fosse escolher os melhores 11 jogadores do Grêmio que você viu jogar não esquece de dar um like no vídeo aí, te inscrever no canal, espalhar nos grupos de WhatsApp lá vamos lá rapaziada, vamos aumentar essa quantidade de inscritos aí no canal do Alex Bagé bom, vamos lá então, eu vou começar pelo gol, tá? é claro que eu vi dois, quem sabe, dos maiores goleiros da história do Grêmio estou falando de Mazarop e de Darley se a gente pegar pelo histórico, Mazarop, campeão mundial se a gente pegar pelo que eu vi jogar, Darley seguramente o Darley era o cara que entrava no Grenal e o torcedor do Grêmio sabia que, bom, ele não vai mal, sabe? aquele jogador Grenal, o Darley foi um jogador Grenal vocês lembram aí, há muito tempo atrás, teve o caderno de esportes do jornal Zero Hora que dizia depois de um Grenal, Darley zero, Internacional zero conversei com o Darley na semana passada, ele até me contou que tem essa capa do caderno de esportes emoldurada, guardada na casa dele até hoje então, meu goleiro Darley lateral direito, muitos jogadores passaram ali, muitos jogadores de altíssima qualidade eu lembro muito do Alfinete, que era um jogador que eu gostava muito de ver jogar pela qualidade, pela elegância que tinha de atuar mas eu não vi, dos que eu vi, obviamente eu não vi ninguém jogar mais do que o Tic Arce então, meu lateral direito seria o Arce vamos lá, Darley Arce, esse é o meu time iniciando o meu miolo de zaga, Jeromel e Hugo Deleon o Jeromel, incrível, Hugo Deleon, magnífico, fantástico dois campeões de Libertadores, Hugo Deleon, inclusive, campeão do mundo e dois caras que carregavam a braçadeira que carrega, no caso do Jeromel, a braçadeira de capitão e lateral esquerdo, não vi ninguém jogar mais dos que eu vi, repetindo do que o meu amigo Roger Machado então, minha zaga seria Darley, Tic Arce, Jeromel, Hugo Deleon e Roger aí vem pra encrenca eu já vou começar o seguinte, vamos começar lá pelo ataque o meu trio final de ataque seria Renato, Paulo Nunes e Jardel meu trio final de ataque ah, eu sei que teve Alcindo, pô, eu não botei na zaga Ayrton Pavilhão não tem como colocar todos, tá? então, por favor, me entendam, é o que eu considero de melhor se eu tivesse que escalar 11 jogadores do Grêmio então, vou botar o meu trio final meu trio final seria Renato Portaluppi, Paulo Nunes e Jardel agora, esse trio de meio campo, isso vai dar uma complicação porque eu não tenho de 3 jogadores do meio campo como não deixar de colocar o Dinho dos que eu vi jogar foi monstro, sabe? é o cara que quando precisava arrepiar, arrepiava quando precisava jogava, ele jogar tinha uma saída de bola qualificada diferente de muitos que pensam ah, não, o Dinho era o cara que só batia o Dinho batia menos que o Luiz Carlos Goiano naquela dupla, naquela tabelinha de volantes do time do Filipão lá nos anos 90 o Dinho tinha extrema categoria pra jogar batia muito bem a longa distância na bola eu coloco o Dinho bom, aí tem duas vagas nesse meio campo e eu vou colocar dos times mais atuais é muito complicado fazer esse tipo de eleição porque vai ficar muita gente boa mas são só 11, né? e eu não tô colocando pela história do Grêmio eu tô colocando, por exemplo, por aquilo que eu vi jogar bom, vamos lá eu coloquei o Dinho, eu tenho mais duas vagas uma eu vou colocar o Maicon sou fã do Maicon e penso que esse momento mais recente vencedor do Grêmio ele passa muito pelo Maicon pela categoria que o Maicon tem pela liderança que o Maicon acabou exercendo, criando nesse meio campo do Grêmio o Maicon é praticamente um pai de todos o Maicon é uma referência pra os treinadores dentro de campo o Maicon é o cara lá dentro do campo que dá mais ou menos as dicas daquilo que foi falado pelo treinador ainda na pré-eleção então eu já tenho duas vagas preenchidas Dinho e Maicon aí o outro eu vou colocar o Luan eu vou colocar o Luan sabe que eu conversei com alguns amigos sobre isso e disseram assim não, mas tem que botar o Ronaldinho Gaúcho bom, primeiro que a grande parte da torcida do Grêmio tá magoada ainda com a maneira que o Ronaldinho Gaúcho tratou o Grêmio nas duas possibilidades que ele teve de tratar um pouco melhor só que o Ronaldinho no Grêmio aí eu tô com a frieza total nisso analisando apenas a questão do futebol o Ronaldinho jogou muito pouco no Grêmio o Ronaldinho as lembranças que tem o que? final do Campeonato Gaúcho em 99 Copa Sul-Minas no começo do ano 2000 e daqui a pouco já aconteceu tudo que aconteceu ele foi embora então com a camisa do Grêmio o Ronaldinho jogou muito pouco o Ronaldinho Gaúcho que foi esplendoroso é o Ronaldinho da seleção brasileira e do Barcelona não é o Ronaldinho do Grêmio ele surge no Grêmio todo mundo sabe disso mas não é o Ronaldinho do Grêmio é por isso que eu coloco o Luan porque de 16 e 17 olha, pouca gente jogou na América do Sul a bola que o Luan jogou tanto que colocaram na cabeça do Luan através do Neymar que ele poderia receber ofertas que ele poderia receber propostas de gigantes do futebol europeu e até por isso ele se valorizou muito então vamos lá os meus 11 titulares quero saber os seus aí qual é o seu Grêmio mas só vale analisar o Grêmio depois do ano que você nasceu aquilo que você viu ou que alguém lhe contou mais recente não da questão histórica porque isso aí nós deixaríamos com certeza teríamos que fazer por décadas ou de repente a cada 30 anos fazer uma seleção do Grêmio os meus 11 são Derley Arce Jeromel Hugo Deleon e Roger Machado o meu trio de meio campistas tem Dinho Maicon e Luan e o meu trio de ataque tem Renato Portaluppi Paulo Nunes e Jardel vocês devem estar pensando tá e o treinador ah e o treinador do Grêmio dos que eu vi Filipão seguramente porque os anos 90 ali eu nem estava na imprensa então poderia ser única e exclusivamente torcedor e era um Grêmio realmente que enchei de alegria porque era um Grêmio que em 94 ganhava a Copa do Brasil era um Grêmio que em 95 ganhava uma Libertadores era um Grêmio que em 96 ganhava um campeonato brasileiro que já não vinha há muito tempo e é um Grêmio que ainda num restinho de 97 que já era o Evaristo como treinador mas ainda pegou aquele resíduo do Filipão ganhava de novo uma Copa do Brasil então repetindo Derley Tique Arce Jeromel Hugo Deleon Roger Machado Maicon Dinho Lua Renato Portalupe Paulo Nunes Jardel e o técnico Filipão esse pra mim o Grêmio que melhor eu vi jogar se eu fosse fazer uma seleção aguardo a seleção de vocês aí vamos pra resenha deixa que eu falo dá um like no vídeo te inscreve no canal espalha nos grupos do WhatsApp e aperta o sininho pra receber a notificação o melhor Grêmio que você viu jogar a partir do teu nascimento tá bom vamos pra resenha de sempre aí deixa que eu falo